Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha, a receita de hoje, uma torta de morango. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita de hoje, a nossa torta de morango, nós vamos por etapa. Nós vamos começar fazendo a gelatina, ela demora um pouquinho mais para ficar na consistência. Aqui eu já tenho água, já está fervendo e hoje eu vou utilizar uma gelatina sabor amora. Pode ser a gelatina de morango, de frutas vermelhas. Aqui eu coloquei 200 ml de água, já é para ferver. Agora é só dissolver e depois a gente vai acrescentar água gelada, processo sendo ainda mais rápido. Pessoal, aqui já dissolveu toda a gelatina. Vou acrescentar agora aqui a água gelada. 250 ml de água gelada. E agora, pessoal, nós vamos levar, vou colocar num potinho, nós vamos levar para o freezer. Vai ficar aproximadamente uns 20 minutos. Eu vou mostrar a consistência que tem que ser para a gente colocar na torta. Bom pessoal, agora nós vamos para a massa da nossa torta. Então eu vou colocar aqui na nossa vasilha 4 colheres de sopa de farinha de trigo. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina. 1 gema. 1 colher de sopa de leite. E 1 colher de chá bem rasinha de fermento em pó. Lembrando sempre que os ingredientes estão na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então qualquer dúvida que não deu para pegar aqui no vídeo, é só conferir lá. Agora, pessoal, nós vamos mexer essa massa. Olha, eu vou fazer uma torta pequena aqui, então são poucos ingredientes. Se você quiser uma torta maior, é só dobrar a quantidade de ingredientes. Agora aqui, eu vou terminar com as mãos. A gente vai dar uma sovadinha, uma mexida nessa massa. Depois a gente vai espalhar ela na nossa assadeira. Olha, pessoal, aqui é bem rápido, tá? Vai ficar uma massa assim, lisa. Olha, ela não gruda nas mãos. Já está pronto. Agora nós vamos espalhar essa massa na nossa assadeira. Bom, pessoal, aqui tem uma assadeira com fundo removível. É melhor para quando a gente for desenformar a nossa torta. Mas se não tiver, não tem problema, pode fazer em outra assadeira. Você só não vai conseguir desenformar a torta. E agora aqui a gente espalha a manteiga, tá? Para depois sair fácil. Somente com manteiga. Passa aqui um pouquinho em volta. E agora nós vamos espalhar a nossa massa. Olha, eu vou colocando em volta. Tá dando para ver direitinho aí, Maria? Aham. Aí com toda a delicadeza, a gente vai colocando tudo em volta. Por tudo aqui, aí eu mostro para vocês. Olha, para não ficar muito cansativo. A gente vai espalhando tudo assim. Bom, pessoal, já espalhei toda a torta aqui. Agora a gente faz uns furinhos assim, ó, com um garfo na massa. Nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus. E ela vai assar por uns 10 a 15 minutinhos. Bom, pessoal, como aqui o processo não para, enquanto nossa massa está no forno, a gelatina no freezer, nós vamos fazer agora o creme. Tenho aqui 150 ml de leite. Nós vamos dissolver aqui uma colher de sopa de amido de milho, que é a famosa maisena. A gente dissolve sempre no leite frio, para que não empelote. A gente nunca pode colocar o amido com alguma coisa quente. Ele vai empelotar. Uma dica aqui do canal Cebola e Salsa. E agora nós vamos também utilizar meia caixinha de leite condensado. Pode ser o leite condensado de sua preferência. Ó, eu já tinha utilizado meia, por isso que eu já deixei aqui, prontinho. E meia caixinha de creme de leite. É isso, pessoal. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui, dissolver esses ingredientes e a gente já vai ligar o fogo. Enquanto isso, tem que ficar de olho na massa e também ficar de olho ali na gelatina. Mas vou mostrando para vocês como que tem que ficar. Ó, pessoal, aqui eu vou ficar mexendo. Ele vai, como tem pouco creme, rapidinho ele vai esquentar. Pode até caindo ali. E a gente não pode parar de mexer esse creme. Ó, eu coloquei numa panela, eu peguei uma panela mais grossinha. Esse creme, para pegar embaixo, é rapidinho, é facinho. Então a gente não pode parar de mexer, que vai engrossar e queimar embaixo. Então, mais uma dica aqui. Ó, pessoal, aqui ó, é rapidinho para ele engrossar. Não deu nem cinco minutinhos. Aí a gente deixa mais um minuto até cozinhar mais um pouco. E a gente já pega o nosso creme, ó. Lindo. Nós vamos reservar e a massa já vou retirar do forno. Já deu 15 minutinhos. Já deve estar pronto. Ó, pessoal, agora aqui já terminei. Vou passar para esse recipiente aqui, para dar uma esfriadinha. Para depois a gente colocar na nossa massa. E aqui eu vou colocar um plástico por cima, para não juntar aquela pelinha lá. Pode ser um plástico filme. Eu tenho esse outro aqui, que vai no freezer. A gente coloca assim, ó. Pode levar à geladeira. Vou levar à geladeira até para ele gelar mais rápido. Ou pode deixar em temperatura ambiente também. Ó, pessoal, a torta retirei do forno. 15 minutinhos no meu forno. Quando ela ficar douradinha assim, tá bom. Então vai depender de cada forno. Vou reservar, vou mostrar para vocês a gelatina. Ó, passei por um botinho. Ó, nós vamos ver, ó. Ela ainda está muito líquida. Ela começou aqui em volta. A gente pode dar uma mexidinha assim, ó. Mas ainda está muito líquida para a gente colocar em cima. Vou voltar ela mais um pouco para o nosso freezer. Ó, pessoal. A gelatina já ficou lá no freezer. Ela tem que estar nessa consistência. Pode mexer. Mexer ela aqui, ó, para ela não endurecer muito. Então agora aqui, eu não vou levar mais para o freezer. Vou deixá-la ali na geladeira para a gente fazer a montagem da nossa torta. E colocar a gelatina por cima. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma caixinha de morango, tá? Que é o suficiente para essa torta. E agora a gente já lavei, higienizei tudo. Tirei o cabinho deles aqui. E agora a gente vai cortar assim, ó. Ele de comprido. Ó, mais fininho assim. E é para a gente fazer a montagem da torta. Eu vou cortar todos aqui. E já volto com vocês. Bom, pessoal. Agora vamos para a montagem da nossa torta. Vou retirar aqui o plástico. Aproveitar que tem um pouquinho aqui. Ó, o nosso creme. Ele já deu um pouquinho morno. Agora é só espalhar ele aqui todinho na torta. Ó, essa quantidade de creme, pessoal, é exata para esse tamanho de... E assadeira aqui. Eu vou passar para vocês o tamanho dela. Vou colocar também na descrição do nosso vídeo. Nossa, já está dando água na boca dessa torta aqui. Porque fica muito gostosa. Pessoal, é super fácil de fazer. Você viu, né, Maria? É uma das suas sobremesas favoritas, né? E bem fácil de fazer. Ó, a gente espalha bem aqui. E agora já vem com os morangos. Os morangos todos laminados. Aí a gente vai colocando assim, pessoal, ó. Fica bem bonitinha a nossa torta. Ó, se quiser cortar ali rodelinha também, não tem problema. Acho que assim ela fica com a estética melhor. Mas fica a seu gosto. Vou espalhar todos aqui. Já mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui terminei de colocar os morangos. Ó, bastante morango para ficar bem generoso. E agora a gente vai espalhando aqui a nossa gelatina. A Maria Júlia falou... Eu estou falando e estou salivando aqui. Que acho que a gelatina de morango, ela fica mais a cor vermelhinha ali do morango, né? Eu fiz. Aí eu quis experimentar com a de amora, com a de framboesa, que pode ser. Então, como eu disse, fica a seu gosto. Porque elas praticamente têm os mesmos sabores, né? Então, olha, é tipo uma de frutas vermelhas aqui. Nossa, que delícia. Ó, pessoal, eu vou espalhar tudo. Não vai toda essa gelatina. É que a gente aproveita, já faz o pacotinho todo. Depois é só colocar gelar. E a gente consome essa gelatina também. Então não vai tudo isso. Bom, pessoal, agora aqui, já coloquei a gelatina por cima. Ela dá até mais uma derretida, ó. Nós vamos levar pra gelar por mais ou menos duas horas na geladeira ou uma hora no freezer. Bom, pessoal, a nossa torta já gelou, ó. Estou finalizando ela aqui com castanhas. Pode ser castanha de caju, ó. Tá dando pra ver aí, Maria? Eu triturei essa aqui. São amêndoas que eu triturei. Então você pode colocar a de sua preferência. Pode também não pôr, se você não gostar. Porque eu acho que dá aquele charminho de torta, né, filha? Sim. Sem contar que fica uma delícia. Pessoal, agora eu vou desenformar ela pra vocês verem. E eu vou partir essa torta. Eu vou tirar umas fotos também. Pra desenformar mais fácil, a gente tem um copo aqui. Coloco assim. E a gente vai retirando assim nas laterais, devagar. Ó, com todo cuidado. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. A nossa torta de morangos. Ficou linda. E eu vou cortar, vou experimentar, é claro. Hum, que delícia. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se você não for inscrito agora aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever. Deixa o joinha pra gente também. Compartilha essa receita aqui. E nos sigam nas redes sociais também. Um beijo, até a próxima. Olha que linda. Hum. Impossível parar de comer.